Até o início dessa tarde, nós tínhamos a previsão de 9,3 milhões de doses de vacinas a serem fornecidas pelo Instituto Butantan. Infelizmente, recebemos a notícia de que eles vão nos entregar apenas 30% dessas doses. Serão apenas 2,7 milhões. Já havíamos até divulgado aos secretários estaduais de saúde uma planilha com a distribuição do que caberia daquelas 9,3 milhões. Agora, temos que rever os grupos prioritários e saber quem poderá ser imunizado, refazendo o nosso planejamento. Fica muito difícil planejar sem nós termos a confirmação do que vamos receber. Tudo previsto em contrato. Por isso, continuamos buscando para mitigar situações como essa, contratos com outras empresas, temos conversado com mais seis fornecedores e, mesmo assim, manifestamos o interesse de aquisição de mais 30 milhões de doses no último trimestre de 2021 com o Instituto Butantan, de forma a disponibilizar vacinas para a população brasileira. Esperamos que os cronogramas sejam cumpridos para que possamos efetivar o nosso planejamento e a população brasileira ser atendida com a máxima presteza. Lembramos ainda que, até a data de hoje, o Brasil detém o sexto lugar dentre os países que mais imunizaram suas populações. E, até a data de hoje, o Brasil detém o sexto lugar.